Em Ubaúba, região sul do estado, a Polícia Civil realizou uma operação, a Operação Temes. O objetivo é cumprir 16 mandados de busca e apreensão, envolvendo nove investigados de integrar associações criminosas e que estão envolvidas com as práticas de tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo. Quatro suspeitos morreram em confronto com a polícia. O nome da operação se refere a Deusa Grega Justiça. O delegado Gustavo Mendes traz mais informações. Vamos acompanhar. A gente iniciou inicialmente por disse-denúncia, a partir de julho de 2021, e foi feito um pente fino em relação às pessoas que eram citadas nesses disse-denúncias. Então, a partir de outubro, foi feita uma investigação por meio de levantamento, por meio de qualificação desses alvos. Então, na apresentidade, dia 23 de dezembro, foi dado cumprimento. E o resultado dessa operação foram quatro autos de resistência, o confronto com os policiais civis e militares aqui na cidade de Umbaúba, bem como a apreensão de quatro armas de fogo e um flagrante por tráfico de drogas. É isso, hein? A polícia marcando fechado aí no sul do estado. A gente teve a operação ontem, a operação hoje não está fácil para o crime. Preste bastante atenção, você que pensa entrar nesse mundo aí. A polícia não dá mole não aqui em Sergipe, viu?